M.K. não para, para Vai ficar muito legal, vai ficar muito legal Maravilhoso Essa música é uma catarse, caramba Eu adoro uma angústia e uma vontade da gente Ser arrebatada Delino, não tenho palavras para te dizer Como está bonita e como eu fui abençoada com as suas músicas Ai, que coisa boa Que maravilhoso, Delino Delino, sua voz está lindíssima Está tudo perfeito Coisa linda Coisa maravilhosa Gente, olha só Eu estou profundamente impactada com as músicas do Delino Faz assim Eu não me lembro de nunca ter me emocionado a esse ponto Ouvindo as canções de alguém É uma coisa que eu faço sempre Então, para mim, a resposta é de Deus Delino é uma pessoa super amada Delino é uma pessoa realmente que tem vida com Deus E a gente torce muito por Ele Eu principalmente Então, assim, foi a resposta de Deus A música Tem uma música, gente Como é que é a música? Deus do fogo Deus do fogo Sou meio pentecostal, estou achando Mas a música não tem nada a ver, não, gente A música vai pegando você E vai levando você para o Santíssimo Estou arrepiada só de lembrar da música E aí, parece que vai tirar a sua alma de dentro de você Quando você ver, você já está Eu fico imaginando como a igreja vai reagir a essa canção Gente, estou falando de poder É quando você fala assim Gente, esse é o Deus que eu creio Eu tenho que crer mesmo Porque quanto poder tem esse Deus? Assim, estou muito impactada Delino, vou parar de falar Senão eu vou roubar toda a cena, meu anjo Fala um pouquinho Experiência maravilhosa Estou vivendo aqui A gente ficou um tempinho aí sem lançar nada Um tempão, ele quis dizer Um tempão, né? Mas eu acho que é o mesmo processo da Borboleta A gente estava ali no Cazu Esperando o tempo determinado E aí Deus está gerando essas canções Nesse processo E agora a gente Com a ajuda dessa mulher aqui Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada A gente só ficou ouvindo Para escolher as músicas Mas Meu Deus Ele transformou as músicas Foram bem escolhidas, né? Em hinos para a alma mesmo Uma coisa mais linda Eu estou tão feliz Quero agradecer a Deus Por ter esse privilégio, né? De poder Mais uma vez A gente colocar Espor para a igreja Essas verdades E abençoar as pessoas Esse é o nosso Esse é o maior desafio, né Mari? Com certeza Obrigado mais uma vez A família é minha Ele é tudo assim Ele é tudo assim Mas na hora que canta Olha É uma benção Uma coisa mais linda Foi muito bom Eu adorei ter começado o dia hoje Foi resposta de Deus para mim, tá? Foi? Foi muita resposta de Deus Eu gostei, gostei, amei Para mim foi assim Já borrei toda a maquiagem Chorei compulsivamente Mas é isso aí, entendeu? Ah, eu estou com cara de choro mesmo E daí chorei Eu chorei mesmo Porque eu choro aos pés de Senhor E a gente vai chorando Vai cantando Vai louvando Vai se alegrando Porque a MK Não para Está entendendo agora Mas no futuro você vai entender Que tudo que eu faço, filho É pra ver É você crescer É você crescer É você crescer Vai é você crescer E aí